Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da Ação Penal 470 com a continuação do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski, sobre o suposto crime de corrupção ativa de 10 acusados. Estão sendo julgados pelo suposto crime de corrupção ativa José Dirceu, José Genuíno, Delubio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e Anderson Adalto. Para o ministro Joaquim Barbosa, as provas derrubam a tese da defesa de que José Dirceu não tinha nenhuma ligação com Marcos Valério. Diante de todo esse contexto de proximidade entre José Dirceu e Marcos Valério, considero impossível acolher a tese de que José Dirceu simplesmente não sabia que Marcos Valério vinha efetuando pagamentos em espécie em nome do Partido dos Trabalhadores aos líderes parlamentares da nova base aliada. José Dirceu manteve encontros-chave com todos esses personagens intermediários que a seguir executaram a tarefa de disponibilizar os recursos e efetivar os repasses das vantagens indevidas aos parlamentares da base aliada. O ministro Joaquim Barbosa concluiu o voto condenando oito dos dez acusados. Condeno o acusado José Dirceu, José Genuíno, da mesma forma condeno Delubio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos. Absorvo Anderson Adalto da imputação que lhe foi feita e absorvo igualmente Geisa Dias da prática de todos os crimes de corrupção ativa que a ela foram imputados. Em seguida, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, começou a votar. Ele absolveu pelo crime de corrupção ativa Geisa Dias, Anderson Adalto, Rogério Tolentino e José Genuíno e condenou pelo mesmo crime quatro acusados. Eu estou condenando Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar e Simone Vasconcelos pelo crime previsto no 333-CAPO. Com relação a Delubio Soares, para constelá-lo também em curso nas penas do artigo 333 do Código Penal. O julgamento da ação penal 470 será retomado agora à tarde com a continuação do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski.